Boa noite, é um grande prazer, para mim é um prazer e uma honra estar aqui para falar sobre livros com vocês, nessa biblioteca que eu já frequentei muito, várias, eu via muito mais antigamente do que hoje, na verdade, na época em que eu estava escrevendo coisas, então eu gostava muito de ver tudo. Entendi. Eu vi uma frase sua que eu escolhi para abrir, que eu achei boa, que você dizia o seguinte, três das coisas mais importantes da vida, ler poesia, escrever poesia e entender em que consiste a poesia, na abertura do poesia e crítica, eu resumi aqui, não está entre aspas, mas que são as suas três coisas, das três coisas mais importantes da vida para você? Não, quando eu fui convidado para recomendar dez títulos, dez livros para uma biblioteca, eu variei muito, pensei em muita coisa, filosofia, romances, e no final eu cheguei à conclusão que seria interessante que eu sugerir que eu sugerisse dez livros de poesia mesmo. E de poesia com as características de serem poesia em português e, sobretudo, com uma exceção, escritas no século XX. Foram as poesias nascendo do coração, do centro do século XX. Eu extraí a sua exceção, que foi o Gonçalves Dias, e me surpreendeu você ter escolhido, porque todos os outros eu já tinha visto você comentar ou escrever ensaios sobre, mas o Gonçalves Dias, eu depois, pesquisando um pouco, imaginei que fosse porque foi relacionado à sua formação na infância. Exatamente, exatamente isso. O que acontece é que a poesia, primeiro me tocou, realmente, na escola, quando eu, não sei nem que aula era, na verdade, comecei a ler em Jucapirama de Gonçalves Dias. Comecei e fui até o fim e fiquei muito impressionado. Aquilo me tocou muito, porque o que eu, eu era garoto, o que eu entendia, isso foi anterior ao ginásio, eu estava ainda no primário. E me impressionou muito, porque a poesia, o que chamavam de poesia, que eu ouvia assim, eram umas coisas meio infantis e muito ligadas. Eram umas meninas, umas moças, umas meninas em geral, que falavam em festas de aniversário, recitavam uns poemas infantis. E aí, para mim, poesia era isso. E, quando eu li o Gonçalves Dias, eu fiquei muito impressionado, principalmente em alguns trechos. Sobretudo no final, quando o pai amaldiçoa o filho que queria salvá-lo, justamente. Eu separei um que você publicou no seu blog, há muito tempo atrás, o da Lira Quebrada. Eu posso ler, né? Lira Quebrada. Uma febre, um ardor nunca apagado, um querer sem motivo, um tédio à vida sem motivo também. Caprichos loucos, anelo doutro mundo, doutras coisas, desejar coisas vãs, viver de sonhos, correr após um bem logo esquecido, sentir amor e só topar frieza, cismar venturas e encontrar só dores. Fizeram-me o que vês, não canto, sofro, Lira Quebrada, coração sem forças, de poético manto azul cobrindo, por disfarçar desta arte o mal que passo. É incrível. Começamos leveza, né? Cícero, você, nesse teu processo de formação, você conta também que ouvia muito, gostava muito de ouvir as conversas do seu pai com outros intelectuais e que isso abriu também muitos interesses para você. E que numa dessas conversas você ouviu alguns amigos falando, se queixando do Vinícius de Moraes ter migrado do livro para a canção popular, mas que para você era um alívio que pelo menos seus pais não concordavam com esses amigos. O Vinícius você chegou a conhecer nessa época, amigo do seu pai, não? Ou foi só posteriormente? Não, na época, nessa época eu não conhecia o Vinícius. Eu ouvia o que eles falavam, tudo, mas o Vinícius eu sempre gostei dos, inclusive das letras do Vinícius, né? É uma coisa impressionante. Agora, eu só fui conhecer o Vinícius quando eu fiquei, eu voltei, terminei o meu curso que eu fiz, foi quando eu voltei da Inglaterra, onde eu, enfim, fiz o curso secundário, o curso secundário, a universidade, porque aqui no Brasil eu tinha sido perseguido na época da ditadura, em 68, 69 eu fui preso umas vezes, levado para prisão, preso assim, mas é só... Detido, né? É, detido, para me interrogarem, porque eu participei de movimento estudantil, essas coisas. E aí, na segunda vez que isso aconteceu, meu pai me disse, você tem que... Você não pode ficar aqui no Brasil, não, você tem que ir embora, porque pode ser que da terceira vez você não volte. Sim. Aí eu disse, tá bom, então você quer ir para onde? Eu digo, eu quero ir para Paris. Aí ele disse, não, Paris de jeito nenhum, porque tinha tido em 1968 em Paris. Você vai se meter na mesma confusão que se meteu aqui, não pode, não. Você vai para Londres. E chamou o Hélio Jaguaribe, um desses amigos, que vieram falar comigo e concordando com meu pai que era melhor ir para Londres, era mais tranquilo. E para Londres eu fui. Aí eu estudei lá, voltei. Quando voltei, eu conheci, porque lá em Londres eu tinha conhecido Caetano e Gil, moraram lá na mesma época, né? E a mulher, curiosamente, a esposa de Caetano Veloso, naquela época, era Dedé Veloso, Dedé. E a esposa de Gil era Sandra, que era irmã de Dedé. As duas eram minhas parentes, eram parentes minhas, por estranho que pareça. As duas eram parentes, é claro, se uma é a outra, tem que ser, são irmãs. E eu, minha avó, eu nem as conhecia, porque elas eram da Bahia. Mas minha avó conhecia, evidentemente, e mandou as encomendas para elas. E eu levei as encomendas e aí passei a conhecê-las. Conheci as suas primas em Londres por causa das encomendas. E aí fiquei muito amigo de Caetano Veloso, principalmente de Gil também, né? E havia outras pessoas lá, Jorge Maltner, Péricles Cavalcante, moravam nessa mesma casa. O Caetano fala disso, no Verdade Tropical, desse período de Londres, e justamente fala de você e do Maltner. Como o Maltner sendo uma pessoa que contribuiu muito na formação dele relacionada à contracultura, e como você sendo um amigo dele, que demorou, você era tímido, ele demorou a saber que você tinha estudado filosofia, que era filósofo, mas que se tornou um grande amigo de troca até hoje. E você, num texto seu, falou uma coisa que eu achei muito bonita também sobre o Caetano, que você falava assim, admirava a capacidade que ele tinha de ver as coisas já vistas como se fosse pela primeira vez. É verdade. As conversas longas que eu tinha com o Caetano, noite adentro, são hoje consideradas por mim como mais importantes para a minha formação geral, mais importantes, por exemplo, para o poeta Antônio Cícero, do que as aulas da universidade que você tinha em Londres. Tinha esse efeito para você, Cícero? É, ele tinha isso muito forte, muito bonito. Tem, né? Ele tem isso ainda hoje. E me atrai muito, eu gosto muito de conversar sobre qualquer assunto, praticamente, com o Caetano. Vinícius, você foi um dos poetas que você recomendou também a obra poética dele para a gente ter aqui na biblioteca. E aí, eu ia te propor, eu trouxe o Poética 1, que eu sei que para você é um poema importante para o fazer do poeta, se você quiser. Poética 1 De manhã escureço, de dia tarde, de tarde anoiteço, de noite árduo. A oeste é a morte contra quem vivo do sul cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem. Nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Eu acho esse poema extraordinário, porque é realmente a sensação, quer dizer, o poeta vive determinados momentos, como se fossem momentos da... Há momentos em que a gente está escrevendo um poema e a gente está vivendo aquilo de certa forma, que é de tarde anoiteço, pode ser de noite, de tarde, e você está lá de noite, escrevendo sobre a noite, descrevendo a noite que cerca você, ou que está dentro de você. Eu tenho uma curiosidade sobre o leitor Antônio Cícero. Você, às vezes, quando lê, consegue se despir do poeta lendo? Quando você lê poesia, você também pega o poema e começa a dissecar muito? Ou você consegue entrar nele como leitor e esquecer um pouco do artefato? Como funciona isso para você? É, eu costumo entrar um pouco. Tem uma coisa qualquer de ator, talvez, mas não sei, mas não é um ator que estou fingindo. Aquilo está sendo realmente a minha sensação. Eu tendo a entrar nos poemas de que gosto muito. Mas você não fica, por exemplo, pega o João Cabral, você não fica analisando a forma? Isso não vai se confundindo para você? Não, não. Eu tenho uma atitude diferente. Eu até, engraçado, até trouxe alguns... Curioso você falar nisso, porque eu trouxe uns exemplos de poesia. um do João Cabral exatamente falando dessa maneira que você fala, nessa coisa de querer, e um outro, dois, aliás, que são o oposto do João Cabral, que se referem ao poema do Cabral. Eu posso ler para vocês aqui? Claro, claro. Deixa eu pegar. Cabral. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não quanto ao catar palavras. A pedra dá a frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Quer dizer, ele contrasta o catar feijão que você joga fora o pesado e com o verso em que você joga fora justamente o leve demais, o superficial demais. Mas aí, eu quero, é o interessante, é que esse poema tem sido respondido. Vou ver se eu acho pelo menos uma aqui que vale a pena, que é interessante, do Armando Freitas Filho. Sim. Armando Freitas Filho. Que é um outro poeta que você selecionou também para a gente aqui, a antologia poética dele. chama-se caça chama-se caçar em vão. Às vezes, escreve-se a cavalo, arremetendo com toda carga, saltando obstáculos ou não, atropelando tudo, passando por cima sem puxar o freio, a galope, no susto, disparado sobre pedras, fora da margem, feito só de patas, sem cabeça nem tempo de ler no pensamento o que corre ou o que empaca, sem ter a calma e o cálculo de quem colhe e cata feijão. Quer dizer, é exatamente sobre o poema do do Cabral, não é? O que você disse foi, sobre João Cabral de Melo Neto, a leitura de suas obras longe de me oprimir dá-me ganas de escrever poesia. É, é verdade. Acho que, sem dúvida, Cabral é, há muito tempo, o poeta mais influente do Brasil. Você ainda pensa ele como o poeta mais influente do Brasil? Eu não tenho certeza, não. Não, porque isso é de uma entrevista antiga, sua. É uma entrevista antiga, mas, pensando bem, eu não sei se hoje ele é o poeta mais influente, não. Talvez, em certos grupos, com certeza, há grupos cabralinos, na verdade, que não são esses. mais, por exemplo, há outros poetas que se tornaram, Drummond é um poeta mais considerado, de maneira geral, tem a impressão que, quando se, a maior parte das pessoas, muita gente considera Drummond, há mais gente que considere Drummond o maior poeta brasileiro do que que considere Cabral o maior poeta brasileiro. Eu tenho a impressão que o Drummond é que tem uma importância imensa no Brasil, uma influência imensa. E em você, o eco do Drummond, você acha que a maior influência em você seria o Drummond, então, no trabalho do poeta? Possivelmente. é difícil dizer, porque, na verdade, em mim, o que me aconteceu foi que eu fiquei muito influenciado também por poetas estrangeiros. eu não só fui morar na Inglaterra na época da universidade, mas, quando ainda garoto, eu fiz o equivalente ao secundário nos Estados Unidos. A família foi morar toda em Washington, meu pai trabalhou lá e eu estudei lá. Justamente quando tinha 14 anos que eu fui para lá, exatamente na adolescência. E acontece que uma coisa extraordinária que acontecia nos Estados Unidos, no ensino de lá, a melhor coisa, eu acho. Não acho que seja maravilhoso o currículo secundário dos Estados Unidos. O que eu estou dizendo é o seguinte, a melhor coisa que me aconteceu na escola, no certo sentido, até qualquer escola, foi que no curso de inglês nos Estados Unidos você lê pelo menos, é obrigado a ler pelo menos uma determinada peça de Shakespeare por ano. Começa com Julius Caesar, é o primeiro, Julius Caesar. e eu fiquei absolutamente apaixonado por Shakespeare. Eu decorei, eu sei até hoje, várias coisas decoradas de Shakespeare, trechos de Macbeth, por exemplo, eu adoro, to be or not to be nem se fala, mas Macbeth eu adoro. aí comecei a gostar dos, comecei a procurar os outros poetas em inglês, os poetas românticos, por exemplo, Keats, Shelley, adoro também, e eu fui muito influenciado pela poesia inglesa, eu acho, agora, e também a francesa, também, a verdade é que eu tenho uma, sempre tive uma paixão, de certa maneira, pela França, pela literatura francesa também, desde, começando por Rimbaud, Baudelaire, essas coisas, enfim, isso me influenciou muito também. mas Drummond realmente é uma coisa extraordinária, em português é uma coisa maravilhosa. Drummond é um escândalo, eu acho. Você trouxe alguma coisa dele para a gente? Até trouxe. Você, com Drummond, tem um caso bonito, porque em uma das canções mais famosas da Marina, Virgem, da sua parceria com ela, você colocou ali um verso do Drummond, Os Inocentes do Leblon. Você sabe o que é Guazardo? É curioso isso, porque quando eu era garoto, eu e Marina, eu e Marina, não, Marina nem era nascida, eu e meu irmão, eu e Roberto, meu irmão, éramos garotos mesmo assim, antes, pré-adolescentes, nós morávamos, meu pai, morávamos numa, no Leblon, na, Bartolomeu Mitre, no quarteirão da praia e íamos à praia com nossos pais nos fins de semana, por exemplo, e papai e mamãe ficavam em geral na barraca e nós entrávamos na água e saíamos, entravamos, saíamos, entravamos. E eu me lembro que papai às vezes apontava para a gente assim e dizia os inocentes do Leblon. E eu fiquei com aquilo na cabeça sem saber o que era. Depois, anos depois, é que eu fui ler o poema do Drummond, que eu adoro, os inocentes, que fala dos inocentes do Leblon. Ele não se chama Inocentes do Leblon, mas fala dos inocentes do Leblon, de modo que eu aí, quando escrevi um poema para uma música, para uma letra, uma música de Marina, falando dessa área do Rio de Janeiro, da praia, essas coisas, do Morro dos Dois Irmãos, eu usei essa expressão, os inocentes do Leblon. Eu acho lindo que todo mundo canta e às vezes sem saber que está cantando Cícero e Drummond também numa parceria involuntária. Eu trouxe esse poema, se você quiser falar esse para a gente também. Esse que eu adoro também. Ah, Inocentes do Leblon. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas? Trouxe imigrantes? Trouxe um grama de rádio? Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Tudo ignoram. Mas a areia quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Eu adoro. Eu adoro também. É uma beleza, né? Outro poema que eu gosto que eu trouxe, nem sei porquê, ele chama-se As Rosas do Tempo. Admirável Espírito dos Moços, a vida te pertence. Os alvoroços, as ilhas e entusiasmos que cultivas são as rosas do tempo, inquietas, vivas. Erra e procura e sofre e indaga e ama que nas cinzas do amor perdura a flama. E olha esse poema, chama-se Liberdade. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre é mesmo estar morto. Esse é um rabar, hein? Enfim, são esses poemas que eu trouxe. Fora os que você me deu, né? Ô, Cícero, vamos passar um pouco para o Fernando Pessoa, que você trouxe também? A razão pela qual é que é realmente um poeta extraordinário, um dos maiores poetas que a língua portuguesa já teve, né? e, além disso, tem a originalidade extraordinária dos heterônimos, não é? De ter os heterônimos. Olha, um poema, por exemplo, que eu adoro, que está... foi escrito por Ricardo Reis, pelo heterônimo Ricardo Reis, é Autopsicografia. Acho que todo mundo conhece. o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Isso é uma beleza, né? Aí, aqui, ele diz assim, um outro que... dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir sinta quem lê. Esse é muito bom. Esse é Ricardo Reis também? Você só trouxe Ricardo Reis. Ele é seu preferido, Cícero? Não? Eu gosto de outros também, mas por acaso foi ele que de repente eu peguei vários que tinham algo em comum. Esse aqui é por exemplo o mar salgado ó mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal por te cruzarmos quantas mães choraram quantos filhos em vão rezaram quantas noivas ficaram por casar para que fossem nosso ao mar valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor Deus ao mar o perigo e o abismo deu mas nele é que espelhou o céu sim e esse é o poeta na verdade dos heterônimos porque ele diferencia os heterônimos pela forma de escrever como autor tão diferentes tão diferentes formas de escrever e tão diferentes personalidades que produziram essas esses diferentes poemas de heterônimos mas o Ricardo Reis é o dos dos versos medidos rigorosíssimo na métrica no fazer poético dele esse aqui é outro poeta qualquer eu vou ler um poeta maravilhoso que eu adoro o primeiro livro dele sumiu não existe um pouco acima do chão em 1950 quando ele veio morar no Rio ele frequentou Mário Pedrosa que era vários poetas frequentavam e escreveu A Luta Corporal na luta corporal sempre me impressionaram vários poemas entre os quais o Galo Galo e a Galinha Galo Galo acho que não sei se todo mundo conhece Galo Galo o Galo no saguão quieto Galo Galo de alarmante crista guerreiro medieval de córneo no bico e esporões armado contra a morte passeia mede os passos para inclina a cabeça coroada dentro do silêncio que faço entre coisas de que me defendo anda no saguão o cimento esquece seu último passo Galo as penas que florescem da carne silenciosa e o duro bico e as unhas e o olho sem amor grave solidez em que se apoia tal arquitetura saberá que no centro do seu corpo um grito se elabora como porém conter uma vez concluído o canto obrigatório eis que bate as asas vai morrer em curva o vertiginoso pescoço donde o canto rubro escoa mas a pedra a tarde o próprio feroz Galo subsistem ao grito vê-se o canto é inútil o galo permanece apesar de todo seu porte marcial só desamparado num saguão do mundo pobre ave guerreira outro grito cresce agora no sigilo de seu corpo grito que sem essas penas e esperões e crista e sobretudo sem esse olhar de ódio não seria tão rouco e sangrento grito fruto obscuro e extremo dessa árvore galo mas que fora dele é mero complemento de auroras agora esse galo é fantástico mas tem um outro chamado a galinha que é bem menor nome mais curto mas que é impressionante também muito emocionante a galinha a galinha morta flutua no chão galinha não teve o mar nem quis nem compreendeu aquele ciscar quase feroz ciscava olhava o muro aceitava-o negro e absurdo nada perdeu o quintal não tinha qualquer beleza agora as penas são só o que o vento roça leves apagou-se-lhe toda a cintilação o medo morta envola-se do olho seco o sono ela dorme onde? onde? tão bonitos não? sim e esses são do começo do primeiro dos primeiros o último livro dele é uma beleza é muitas vozes? em alguma parte alguma em alguma parte alguma traduzir-se isso eu acho uma beleza uma parte de mim é todo mundo outra parte é ninguém fundo sem fundo uma parte de mim é multidão outra parte estranheza e solidão uma parte de mim pesa pondera outra parte delira uma parte de mim almoça se janta outra parte se espanta uma parte de mim é permanente outra parte se sabe de repente uma parte de mim é só vertigem outra parte linguagem traduzir uma parte na outra parte que é uma questão de vida ou morte será arte esse poema ficou muito famoso também porque foi musicado também foi musicado esse poema foi acho que foi pelo Fagner musicou esse poema também acho que teve uma versão musicada eu queria até aproveitar para te perguntar sobre isso porque eu sei que o seu processo como letrista você normalmente recebe a música melodia e vai colocando a letra dentro daquela forma já o Ali ele escrevia para ser musicado é verdade e eu fiquei curioso porque vocês fizeram um disco com o João Bosco em que vocês trabalharam juntos compondo as letras como foi esse processo porque vocês tinham processos inversos era assim o João fazia uma música gravava aí nós ouvíamos na casa dele na fita a música e tal ficávamos ouvindo depois levávamos a fita para embora para casa o Ali levava para a casa dele na verdade e aí a gente ia ouvir lá na casa do Ali e fazer a letra escrever a letra e até me lembro que uma vez a gente eu fui lá e o Ali não conseguia achar a fita e aí e brigou com o filho não some tudo tudo aqui desaparece não sei o que aí o menino foi lá e disse papai você botou aqui o Ali tinha posto num gravador mas eu sei que a gente ouvia e o Ali falava umas coisas eu falava outras a gente tomando nota ficava uma função de coisas escritas que tinham a ver de alguma maneira com a nós associávamos a a música cada um de um jeito às vezes mas depois aí tem uma hora que eu tinha que ficar juntando tentando juntar aquelas de pés encaixando e mostrando para ele e ele aceitava ou não a gente aí mudava era assim era complicado imagino porque duas maneiras de trabalhar diferentes mas bonito também essa tentativa de compor juntos mas algumas ficaram bem bacanas sim eu tenho um caso que você conta que eu adoro que eu acho que as pessoas vão gostar também que é quando você conta que a Betânia pediu uma música para você e para a Marina para o disco e pediu também para o Ali fazer e que o Ali ficava te telefonando para saber se você já estava com eu adoro eu adoro esse caso porque eu acho muito engraçado da amizade de vocês do tipo de a Betânia que pediu quem pediu que pediu a Betânia pediu uma música para mim para eu fazer com a Marina e eu pediu uma música para o Ali fazer uma letra para o Ali fazer com o Caetano eu acho o Ali ia fazer uma letra e Caetano musicaria essa letra e eu e Marina faríamos uma uma canção nesse caso a Marina faria a música primeiro e eu a letra depois como sempre a gente fazia aí todo dia o Ali ligava e dizia assim aí conseguiu fazer alguma coisa não ainda não não conseguiu fazer nada eu também não desligava ele nem falava o Ali ligava ele dizia oi tudo bem como é que está nada não dizer nada ele ia direto ele só queria saber se você estava conseguindo avançar ou não ia direto no assunto e desligava sem nem despedir se despedia também aí foi isso aconteceu algumas vezes só que um dia Marina fez a música quando ela fez a música na noite em que eu recebi a música eu fiz a letra aí completei a letra e aí esparei o telefone e mandou aí ele ele ligou e aí disse é e aí fez eu disse conseguiu fiz a letra a letra a música ah é ah é e como é que é aí eu comecei falei para ele aí eu acho que tinha uma coisa que a música começava com o primeiro verso é eu gosto de ser mulher ah é eu gosto de ser mulher e ele disse ele falou uma coisa eu nem me lembro o que eu lembro de você contando o que eu li que era que você falou não eu comecei eu gosto de ser mulher aí o Alit falou ué mas é autobiográfica exatamente 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 eu nem lembrava mais eu adorei essa história quando eu li essa história mas é autobiográfica a gente tem Sofia de Melo Brainerd também Cícilo portuguesa que eu fiquei muito impressionado com ela lendo esses dias de novo Sofia de Melo Brainerd era maravilhosa impressionante né apesar das ruínas e da morte onde sempre acabou cada ilusão a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias que poema né que loucura eu fiquei muito preso nela esses dias porque voltando na obra dela assim é muito impactante muito forte vamos então para Cecília Meirelles quero um dia para chorar mas a vida vai tão depressa e é preciso deixar contida a tristeza para que a vida que acaba quando mal começa tenha tempo de se acabar não quero amor não quero amar não quero nenhuma promessa nem mesmo para ser cumprida não quero a esperança partida nem nada de quanto regressa quero um dia para chorar quero um dia para chorar dia de desprender-me dessa aventura mal entendida sobre os espelhos sem saída em que jaz minha face impressa chorar sem protesto chorar a gente passou pelos dez poetas mas tem um poema seu que eu sou louco por ele e que eu ia te pedir se você falaria que é o do Porventura Porventura? tá no Porventura é Palavras Aladas juramentos que nos juramos entrelaçados naquela cama seriam traídos se lembrados hoje eram palavras aladas e faladas não para ficar mas encantadas voar faziam parte das carícias que por lá sopramos brisas afrodisíacas ao pé do ouvido jamais contratos esqueçam-las pois dentre os atos da língua houve outros mais convincentes e ardentes sobre os lençóis que esses em futuras noites em vislumbres de lembranças sempre nos deslumbrem eu sou louco por esse poema e tem uma versão do Cícero com Arthur Nogueira numa canção que ele o Arthur canta sou seu poeta só e você entra com essa leitura eu ouço muito virou uma coisa que eu adoro foi isso que eu te pedi para a gente fechar com ele se você tiver mais algum que você queira também dizer como vocês quiserem o BAP que eu te pedi o guardar se você pode fazer que é esse aí escolhido entre os cem maiores poemas do século passado guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la em cofre não se guarda coisa alguma em cofre perde-se a coisa à vista guardar uma coisa é olhá-la vitá-la mirá-la por admirá-la isto é iluminá-la ou ser por ela iluminado guardar uma coisa é vigiá-la isto é fazer vigília por ela isto é velar por ela isto é estar acordado por ela isto é estar por ela ou ser por ela por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos por isso se escreve por isso se diz por isso se publica por isso se declara e declama um poema para guardá-lo para que ele por sua vez guarde o que guarda guarde o que quer que guarde um poema por isso o lance do poema por guardar-se o que se quer guardar obrigado muito obrigado Cícero por ter vindo conversar com a gente obrigado todo mundo que veio ouvir essa tarde-noite de poesia com Antônio Cícero obrigado boa noite e aí e aí e aí Se inscreva no canal.